Só os reis comiam carne, só as pessoas nobres comiam carne, Deus pegava a carne dos nobres da mesa do rei e levava para o seu profeta, diga assim, milagre, agora sabe qual era o maior milagre? Era o urubu não comer a carne, porque o urubu come a carne, mas Deus diz, tu não vai comer, é para o meu servo, é para o meu profeta, querido irmão, Deus vai sustentar você, não vai faltar pão na tua mesa, Irmão João, a crise está grande, todo mundo se anda embora, irmão, eu não sou pregador de crise, pastor Bittencourt não é pregador de crise, nós somos pregadores de boas novas, por quê? Porque eu e você somos parte da solução, eu e você, vereador Carlos, você é parte da solução, nós somos, por quê? A crise, todo mundo sabe que existe crise, não precisa falar da crise, então, essa igreja se levanta hoje para dizer, existe solução, não existe noite eterna, o sol da justiça vai brilhar, seja um propagador da solução, pregue as boas novas, anuncie que acima de qualquer governo, Deus ainda está sentado no trono, louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus usou a Elias, sustentou ele ali, mandava, o corvo chegava, trazia o almoço e trazia a janta, mas Deus tem várias formas, de repente Deus disse a Elias, agora o corvo não vai te sustentar, quem vai te sustentar é uma mulher viúva, quem é? A Roberto Marinho? A viúva Bloch? A viúva do Trump? Lá nos Estados Unidos? Não, vai ser uma viúva pobre, vai ser uma viúva que só tem um filho, e que neste momento ela está no meio do mato, pegando o que? Pegando um graveto para fazer a última comida e morrer, Senhor! É assim que Deus faz, vai falar com ela. E Elias foi, irmão, Deus usa o urubu, Deus usa a mulher viúva, Deus faz coisas extraordinárias e maravilhosas, eu me lembro que ali no norte, uma irmã, membro da igreja, marido perbítero, fiel, dizimista, e Jesus promoveu ele, chamou ele para a glória. A irmã ficou preocupada, né, depois de uns seis meses, começou a faltar as coisas, ela entrou na campanha de oração. Começou a orar, de repente, de tarde, parou uma caminhonete Mitsubishi japonesa. O japonesinho soltou, cheio de como diga, Konichiwa, Konichiwa, boa tarde, né, boa tarde, boa tarde, eu vim trazer as compras, a gente, compra? Que compra? É a compra da senhora, me dá o nome aqui, o nome está certo, o endereço está certo. E eu não fiz compra nenhuma, ficou aquela discussão, ele disse, vamos voltar no mercado, pega as crianças aí, vamos lá, né, e vamos perguntar ao chefão lá, porque eu não estou entendendo, a compra para você, aí ela entrou no carro com um japonesinho e os filhos foram para o supermercado. Aí ele falou para o patrão, para o patrão, disse, eu resolvo isso aqui, vem aqui, minha senhora, me dá um documento. Ela pegou o documento, é o nome está certo, o endereço, rua tal, casa tal, é, as compras para a senhora. Aí, irmã, lembrou? Deus fez um milagre. Eu estava orando, Deus fez um milagre. Aí, irmão, ela com os filhos dentro do supermercado, começaram a se alegrar. O Espírito Santo desceu sobre eles, ela começou a falar a língua estranha, os crianças também, aí o dono do supermercado chamou, pessoal, vem aqui, vem aqui, todo mundo, o que é, patrão? Olha, o homem que fez as compras para ela, falava essa mesma língua que ela está falando, que eu não sei o que é. Diga provisão! Deus, cuida de nós, irmão. Pode vir a crise que vier, não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar, porque assim diz o Senhor, eu sou o teu Deus, que com mão forte tirei da terra do Egito. Eu abençoarei o vosso pão e a vossa água e tirarei as enfermidades do meio de vós. Este é o Deus que nós servimos. O urubu sustentou Elias, a viúva de Zarepta sustentou Elias, mas chegou uma hora que Deus disse, Elias, agora eu não vou mandar um urubu, agora eu não vou mandar um avião, vou mandar um anjo. Eita maravilha! Elias estava num estado de depressão tremenda. Daqui a pouco eu vou falar sobre depressão não é pecado. Depressão não é demônio. Depressão é um distúrbio emocional. Depressão é uma enfermidade. Está entendendo? E Elias passou por esse processo, obreiro, você vai passar por depressão. Você vai enfrentar a depressão. Nós enfrentamos depressão. E a palavra do senhor declara, né, que Elias estava naquela depressão, querendo a morte, esse é o pior auge da depressão. Quando uma pessoa está deprimida, existem três características segundo os métodos. Primeiro, auto isolamento. A pessoa se isola. Não quero falar com meu marido, não quero falar com minha esposa, não quero falar com o pastor, não quero falar com o prefeito, não quero falar com ninguém. Se isola! Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio, auto comiseração. A pessoa, ela tem auto piedade. É, eu sou um zero à esquerda, eu não valho nada, o pastor não gosta de mim, Deus não quer saber de mim. Agora o terceiro é o pior. A morte é melhor do que a vida. A morte, eu quero morrer! Elias quis morrer, deprimido. Moisés quis morrer. Davi quis morrer. Tantos quiseram morrer. Chega, eu quero, eu quero morrer! Ele disse, não vai morrer, não. E Deus mandou o anjo. E o anjo chegou, tocou em Elias, deprimido. Elias acorda, quando ele acorda, ele vê a mesa pronta, o almoço pronto. Pães cozidos na brasa, água fresca. O anjo disse, come Elias, por quê? Porque você não comeu a comida de Jezabel. Você não sentou na mesa dessa mulher satânica. Quando você não come a comida de Jezabel, Deus manda a comida do céu para você. Deus manda a comida e não é o correio que traz, não. Não é, irmão? É o anjo. Pastor Bittencourt, eu profetizo aqui. O anjo do Senhor está alimentando muita gente hoje aqui. O anjo de Deus está trazendo comida espiritual para muitas pessoas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Deus usa o quê? Urubu. Deus usa viúva. Deus usa o anjo. E depois o povo de Israel. Sustentor Elias, irmãos. Se você for conversar com os pastores aqui, cada um vai contar a maneira como Deus fez o milagre. Os meios, os instrumentos que Deus usou para sustentar o seu servo. Agora, o segundo lugar, o Monte Carmelo. O Monte Carmelo. O ribeiro de Quirei, Quiriate ou Querite, é o lugar da provisão. O Monte Carmelo é o lugar da restauração. Havia uma crise, vamos falar sobre uma crise espiritual terrível no meio de Israel. Que o povo adorava a Deus e adorava a Baal. O povo na igreja falava língua estranha, em casa falava palavrão. Como é que pode, irmão? Como é que pode? Você, uma hora, eu sou de Deus e ao mesmo tempo, mas tu é crente, tu fala palavrão, tu fala negócio errado. O povo estava assim. Elias ficou inconformado. E Deus disse, ajunta o povo do Monte Carmelo. Vamos lá. E Elias ajuntou o povo do Monte Carmelo. E chegou ali no Monte Carmelo, ele disse, olha, eu sou zeloso pela lei do Senhor. Vocês sabem, eu tenho combatido o pecado. Eu tenho confrontado este rei diabólico, esta mulher satânica. Mas vocês não tomam jeito. Vocês não se convertem. Eu mando orar, vocês não oram. Eu mando ler a Bíblia, vocês não lerem. Irmão, quantas vezes o pastor passa essa situação. Joá, estou cansado de pregar aqui. Estou cansado de ensinar. Estou cansado de jesuar. Estou cansado de cair em campanha. O povo não se meca, irmão. O povo não toma decisão. Fica cocheando. Será que é Deus? Será que é Deus? Aí Elias disse, aqui, só o movimento do céu. Deus precisa fazer o movimento do céu. Para que essa gente se arrependa. Para que essa gente se converta. Só Deus fazendo o movimento do céu. E ali a gente sabe, né? Elias preparou, fez a parte dele. Preparou. Levantou o altar. Os profetas de Baal. Os profetas de Azera. Deram o show. Aquela coisa terrível, né? E a palavra do Senhor declara que finalmente Elias foi orar. E ele foi orar. E antes de orar, ele fez o conserto. Irmão, tem muita gente querendo a bênção de Deus, o milagre. Mas tem coisa que você precisa consertar. Tu precisa reunir com tua família. Tu precisa estudar a situação financeira. Finança precisa de educação. Como é que? Quanto que eu ganho? Minha esposa, o que é que nós estamos gastando? O que é que pode cortar? Depois que você fizer isso, aí você pode orar. Jesus, antes de fazer o milagre, da multiplicação dos pães e do peixe, ele organizou a multidão. Organiza. Grupo de 50, grupo de 30. Tem gente que está no organismo. Senhor, abençoa a minha vida financeira. Você já se organizou? Você já conversou com a tua mulher, com o teu filho, a tua renda? O que é que você quer dizer? Eu quero ser advogada. Você sabe quanto é que vai custar o teu sonho de ser advogado? Não sei. Vai para saber agora. Comece a organizar. Comece a se preparar. Depois que Jesus organizou, Jesus disse, agora eu vou orar. Orou e o milagre aconteceu. E ainda sobraram 12 cestos. Um para cada apóstolo. E ali então, irmão, essa palavra do Senhor declara. Que Elias disse, só Deus para mudar esse povo. Só Deus para quebrantar esse povo. Só Deus para esse povo dar uma guinada. Para se converter e tomar uma decisão séria. Irmão, tem muito crente hoje brincando com Deus. Tem muito obreiro brincando com Deus. Essa é uma das coisas que eu falei para minha esposa. Nós vamos para uma igreja séria. Porque hoje tem muita igreja. Poucas sérias. Poucas sérias, irmão. Poucas sérias. Uma coisa tremenda. E este é um esquema terrível das sociedades secretas. Sociedades secretas como os iluminatis, como os templários, como o Opens Dei, como a Ku Klux Klan, como outras que existem por aí. Sabe qual é o propósito da sociedade? Destruir a fé evangélica. Quando o anticristo manifestar, ele vai dizer, não tem mais sacrifício aqui no tempo. Não tem culto, não tem mulher cantando, não tem jovem, vai destruir a fé evangélica. Vai abominar o desolador, a desolação dentro do tempo. Esse é o propósito. Esse negócio aí, de igreja madureira, Belém, universal, igreja mundial, isso é um bando de lunáticos. Vamos acabar com isso e vamos estabelecer uma só. A nova ordem. O novo líder, o novo tempo. Todo mundo vai dizer, o anticristo cumpriu o meu sonho. Tudo o que eu sonhava, ele faz. Casa própria, seguro, emprego. Está entendendo, irmãos? Então, preste atenção, Elias sacrificou. Tudo o que eu tinha que fazer no aspecto eclesiástico, profissionalmente como profeta, eu já fiz, o povo não muda. Tem que haver o movimento do céu. Irmãos, nós estamos chegando num tempo, só Deus entrar na causa. Se Deus não entrar na causa, a coisa não vai acontecer. E aí a palavra do Senhor declara que Elias preparou, fez tudo direitinho, e depois ele orou. oração é a conexão mais poderosa que o crente tem depois da palavra de Deus. Vou repetir, oração é a conexão mais poderosa que o crente tem, que a igreja tem, que o obreiro tem, depois da palavra de Deus. Ele disse, Senhor, eu fiz tudo isso aqui de acordo com a tua palavra. Agora responde. Responde para que o povo saiba que tu és Deus. Que eu sou teu profeta, eu não estou brincando aqui de pregador. Eu não estou brincando de profeta. Eu estou vendo os meus colegas serem mortos. Essa mulher diabólica matou os meus companheiros, matou os profetas do Senhor. Mas eu não estou com medo. Eu vou enfrentar. Eu vou confrontar. Eu vou ficar aqui. Eu sou a tua boca, Senhor. E a Bíblia diz que quando Elias orou, ele disse, responde agora. Para que esse povo saiba que tu és Deus. O céu abriu e o fogo desceu. E ali lambeu, consumiu o holocausto, o sacrifício, queimou a lenha, lambeu a água que estava em doze cantras ao redor do altar e ainda lambeu o pó. Cada uma dessas manifestações representa um tipo de crente que eu não vou pregar hoje. Em outra ocasião, eu falo sobre a pedra, o pó, o crente pó, o crente pedra, o crente madeira, o crente água. E a palavra do Senhor declara que o poder de Deus se manifestou e aí então o povo, ao ver a glória de Deus, o povo se humilhou. Ao ver a glória de Deus, o povo disse, nós temos que mudar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando isso aconteceu, houve um movimento de, né, de faxina espiritual. Deus começou a entrar com juízo. Irmão, presta atenção. Ninguém se engane com Deus. O nosso Deus é um Deus de juízo. A justiça de Deus obriga ele a castigar o pecado. Eu me lembro de Jeremias. Jeremias começou a chorar. Senhor, não deixa Nabucodonosor entrar em Jerusalém. Não deixa profanar o templo. Não deixa a cidade santa roubar os vasos. Não deixa, Senhor. Eu disse, Jeremias, para de orar. Para de chorar por esse povo. Aí Deus disse, escuta, Jeremias, o rei pecou, o sacerdote pecou, o profeta pecou, os príncipes pecaram. Todo mundo pecou. O que você quer que eu faça, Jeremias? Jeremias calou a boca. O juízo vai chegar. O juízo vai entrar. Amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor declara que quando começou o juízo de Deus, os 850 profetas morreram, Jezabel ficou uma aranha. Jezabel ficou doido. O quê? Profetas de aluguel. Profetas que comiam a comida dela. Irmão, Jezabel continua alimentando muita gente por aí. Quem é muito obreiro, olha o obreiro, não se assente na mesa de Jezabel. Quando acabar tudo, Deus vai abrir o céu e vai mandar o anjo sustentar. Não coma a comida de Jezabel. Não se envenene, não envenene o teu ministério. Não venda a igreja. Acabe, diz a Bíblia, se vendeu, homem vendido. Se vendeu ao pecado, se vendeu à idolatria. E ali, irmãos, a palavra do Senhor declara que quando Jezabel faz uma ameaça oficial, eu acho que ela reuniu todos aqueles mercenários, mercenários que ali estavam com ela e disse que os deuses me façam a mim se eu não trouxer a cabeça de Elias amanhã morto aos meus pés. Sabe o que Jezabel estava dizendo? Que os deuses me matem se eu não matarem Elias. Que os deuses a quem eu sirvo, a quem eu patrocino oficialmente, eles acabem comigo. E aí, irmãos, a palavra do Senhor nos declara que quando Elias, alguém chega e leva a mensagem para Elias. Olha, a primeira dama vai acabar com você. Mobilizou o exército de Israel para te pegar. Irmão, Jezabel era uma covarde. Jezabel foi uma idiota. Porque se ela quisesse matar Elias, ela ia lá e matava. Ela mandou o mensageiro. Pensem-se, irmão. Quando alguém manda alguém te ameaçar, eu vou acabar com você. Não vai acontecer nada. Deus é o teu escudo. Deus vai te guardar. E aí a palavra do Senhor declara. E aí você vê a natureza humana de Elias. Você vê, tem gente que pensa, pastor, que o Senhor é super-homem. O Senhor não é super-homem. Nenhum pastor aqui é super-homem. Nós temos as mesmas debilidades. A gente sente emoção. A gente sente tristeza quando eu estou a família atacada. Quando alguém te humilha. Irmãos, e Elias estava de parto uma mesa. Elias sentiu a debilidade humana e ele foge. Fugiu. Fugiu. Fugiu para onde? Andou um dia inteiro no deserto. Fugiu para o deserto. Mas Deus também opera no deserto, irmão. Porque no deserto, na igreja, você goza da presença de Deus. No deserto, você depende da presença de Deus. Diferente. E aí, então, a palavra do Senhor declara que Elias andou um dia inteiro. E aqui a gente vê o primeiro estágio. Ele leva um companheiro com ele, vai até um determinado lugar e depois diz assim, olha, daqui para frente, eu vou sozinho. Você fica aqui. Irmãos, isso acontece quando você entra no processo de depressão. Você se isola. Você quer ficar dentro de um quarto. Você corta os relacionamentos, não é? E você não quer falar com a mulher. De repente, o marido fica diferente. Ou a mulher, pode ser que esteja começando um processo de depressão. Que não é pecado. Que não é também demônio. É um processo que a gente passa. Davi passou por isso. Moisés, o próprio Senhor Jesus passou por isso. Minha alma está profundamente triste. Se isolou lá. E ali, então, meus queridos irmãos, ele ia se isola. E ao se isolar, aquilo que eu já falei, ele diz, auto-piedade, eu estou só, abandonado, ninguém me ama, eu sou o culpado, eu sou o zero à esquerda, eu sou uma ovelha inútil. E aí, então, ele é atacado por uma profunda tristeza. Ele fica triste. E depois, então, o que ele pede? Auto-isolamento, auto-piedade, auto-destruição. A morte é melhor do que a vida. Eu quero morrer, Senhor. Mataram os meus colegas, mataram os meus profetas, eu quero morrer, eu não sou digno de viver. Pediu a morte. E aí, irmãos, Deus olhou aquilo. Deixa eu dizer uma coisa o seguinte, os obreiros ouçam, você vai ser ameaçado. Permita usar aqui, pastor, o senhor não sabe disso, mas eu vou usar hoje o seu exemplo. Eu estive numa reunião onde o senhor estava, uma reunião de um gabinete pastoral muito grande em São Paulo, havia um monte de pastores. O senhor foi humilhado naquela reunião. O senhor foi ameaçado injustamente. Falaram, falaram. Eu vivi isso, eu vi. O senhor baixou a cabeça de Jesus é bom e saiu. Irmão, você vai enfrentar isso. Você vai enfrentar isso. Você vai enfrentar calúnias. Elias era o homem de Deus. O que Elias fez de errado, irmão? Elias tocou no poder, no poder maior. Não era o poder de Deus, era o poder do diabo. Elias fragilizou o sistema. Deus vai te usar como voz profética. Deus vai te usar como boca de Deus. Vai ter alguém que não vai gostar e vai querer acabar com você. Ameaças. Não é, irmão? Ele foi ameaçado. Por quê? Pela primeira dama. Ela nasceu um ódio. Eu acabo com os profetas. Matou os meus profetas. O meu esquema, ele fragilizou. Veja aqui, irmão. E aí, irmãos, deixa eu dizer para você, ninguém está livre de ameaças. Ninguém está livre de pedradas. Ninguém. Cada um de nós, irmão. Meu pai, em Minas Gerais, uma ocasião sofreu uma ameaça tremenda lá com líder religioso. Deus deu uma vitória tremenda. E na vitória, mais de 250 almas aceitaram ao Senhor Jesus como salvador. Então, diz a palavra do Senhor, irmãos, que Elias teve medo, Elias fugiu, Elias dormiu, e Elias pediu a morte. Quando Deus viu aquilo, Deus viu a ameaça, Deus viu o abuso, Deus viu a crueldade e o ódio de Jezabel contra Elias. Irmão, eu quero dizer para você, Elias andou um dia inteiro, sem comer, sem beber, com a cabeça, né? Elias disse, o que eu fiz errado? Estou fazendo as coisas certas. Quantas vezes o pastor da igreja, você como líder na igreja, você está querendo que o povo ore, você está ensinando bem, e alguém se levanta contra você. Alguém começa a plantar na internet aí, irmão. Mentiras! Calúnias! Infâmia! Abusos terríveis! Daqui a pouco, tua família está destruída. Isso acontece na minha vida, acontece na sua vida, acontece na vida de qualquer pessoa. Aí, então, diz a palavra do Senhor, irmãos, né? Elias se sentiu como um covarde, como um incompetente. Elias disse, eu falhei, tudo o que eu criei acabou, meu ministério acabou. Olha que coisa terrível. Tantos anos de Elias zeloso, Elias combatendo a idolatria, Elias combatendo a corrupção, e agora, tudo por água abaixo, acabou tudo, eu quero morrer. Não valeu a pena. Deus viu aquilo. Deus sentiu as dores. Deus sentiu a solidão, a angústia do seu servo. Não é, irmão? Que só fazia o bem. A Bíblia diz que no Egito, Deus sentiu as dores do povo de Israel. Eu senti as dores do meu povo, eu vi a aflição, eu vi as lágrimas. Meu irmão, minha irmã, você que está passando esse processo, alguém está ameaçando, alguém está querendo acabar com você, acabar com a tua empresa, com o teu casamento, né? Deus está vendo isso. Deus está sentindo isso. E quando Deus sentiu aquilo, meus queridos irmãos, né? Eu vejo, irmãos, eu vejo, né? Você não sabe. Você não sabe, né? Um homem como o pastor Bittencourt, como o Carlos, que é um político, um homem público, as ameaças, né, Carlos? As mentiras, os esquemas satânicos. Você não sabe que chega, chega na casa, chega para a mulher, chega para o filho. Está entendendo? Mas Elias permaneceu firme. E a palavra do Senhor nos declara aqui, quando Deus viu Elias pedindo a morte deprimido, Deus disse, anjo, desce lá. Ô, irmãos, Deus tem sempre um anjo à disposição, né? Quando o sistema humano falha, quando o psicólogo falha, quando o psiquiatra diz, não tem jeito. Quando o médico suspende o tratamento, quando o advogado diz, não adianta mais. Deus disse, tem um anjo. Agora entra o sobrenatural de Deus. Agora entra aquele que tem poder sobre todas as coisas. E aí, meus queridos irmãos, né? O anjo desceu. E quando o anjo desceu, que o anjo toca em Elias, e ele disse, aonde estão as promessas do Senhor? Só eu escapei. Jezabel matou os meus companheiros. Eu vi eles morrer. Eu vi eles morrer injustamente, inocentemente. Aonde estão as promessas do Senhor? Aonde foi que eu errei? Eu sou, né? Eu tenho sido intransigente. Olha como eu estou ameaçado, perseguido. O exército de Israel está me perseguindo. Aonde eu quero? Está me caçando em todos os cantos. Eu vou, vai ser uma vergonha, vai ser um escândalo para o povo de Deus. Deus, então, irmãos, desceu há pouco, há alguns anos atrás. Eu estava na cidade interior de São Paulo, pregando no domingo pela manhã, não tinha pregação, estava no quarto orando. Deus falou comigo, vá em tal cidade. Eu digo, tal cidade? Fazer o quê? Meu compromisso é a noite aqui nessa igreja. E Deus falou comigo três vezes. E eu resolvi obedecer. Peguei o carro, entrei, viajei uns 45 minutos. Cheguei naquela cidade e disse, o que é que eu vim fazer aqui agora? O que é que eu vim fazer? O que é que eu vim fazer? Aí, senti no meu coração, vou na casa do pastor. Fui na casa do pastor. Cheguei na casa do pastor, bati, a esposa dele veio me receber. Ô, pastor João Caetano, tudo bem? Eu falei, irmã, eu queria, o seu esposo está por aí? Tem uma semana que meu esposo está trancado dentro do quarto, vamos lá. É? Eu queria falar com ele, ele não está falando com ninguém. Eu digo, irmã, diga ele lá, que é o João Caetano, ele me conhece, somos amigos muito, diga que ele, eu só queria ver ele cinco minutos, só cinco minutos, né? Porque eu preciso entender o mistério aqui. Deus me mandou aqui. Eu não tinha um compromisso aqui. E agora eu soube disso, né? Eu acho que Deus está nesse assunto. Ela falou, falou, aí ele disse, manda ele entrar. Quando eu entrei, irmão, eu não acreditei, eu vi aquele homem desfigurado. Eu vi aquele homem, né? Os cabelos revoltos, os olhos cheios de lágrimas, né? Semblante caído. Aí eu falei, pastor, eu não sei por que que eu vim aqui, estou em tal cidade fazendo um trabalho. Aí aquele homem começou a abrir o coração. Tinha um problema tremendo na cidade, o filho envolvido em drogas. Irmão, a cidade se levantou contra ele, um problema serioso, porque você não sabe que às vezes o pastor passa. Porque o pastor não conta problema, meu irmão. Eu não vim aqui pregar crise. Eu não vim pregar problema, eu vim pregar que nós temos um Deus que resolve crise. Um Deus que na hora que todo mundo te abandona, Deus chega, abre os braços e te abraça. E ali então, irmãos, aquele domingo, ele estava pronto para entregar a igreja. Ele ia entregar a igreja, era reunião do ministério, e eu disse, pastor, vamos ler a Bíblia. Irmão, porque quando tem pessoas que você não tem palavra, você vai dizer o quê? Leia a palavra. Leia a Bíblia. Leia várias coisas, porque Deus vai falar. Eu comecei a ler várias passagens da Bíblia, e o Espírito se manifestou. Sentir que aí eu falei, vá para a reunião e não entregue a igreja. Aí eles vão, não entregue a igreja. Simplesmente, abra o teu coração, seja transparente. Irmãos, quando ele chegou na igreja, aquilo que ele pensava foi tudo muito diferente. A igreja amou o pastor, os obreiros receberam. Irmão, Deus fez algo maravilhoso. e tirou ele da depressão. Amém, irmãos? E agora eu termino. Quem está sendo abençoado, diga, eu estou sendo abençoado. Muito bem. Deus vai fazer o mesmo com você. Deus vai te dar força física, porque o anjo disse, come a comida. Você precisa de força física. Emocionalmente, Deus já começou a te tratar. Onde o médico não chega, o sobrenatural de Deus está chegando. Irmãos, se você fosse conversar com os pastores aqui, e com irmãs aqui também, você ia ouvir testemunhos maravilhosos nesta manhã. É, irmão Joá, em determinado tempo eu passei por uma depressão. Deus me confortou. Deus me fortaleceu. E eu tive a vitória. E aí então o anjo fala, porque, irmão, presta atenção. Ele ia comer aquela comida, ele pôde reclamar, pôde falar tudo, né? Que ele era o único, que não tinha mais ninguém, que acabou a esperança, que o mal venceu o bem, que o amargo, que o dor, o dor se tornou amargo, que as trevas foram mais fortes do que a luz. O anjo não falou nada. Ele cai de novo na depressão, desanimado. Mas Deus não desiste dele. O anjo continuou lá. Deus não desistiu de você, meu irmão. A Bíblia diz que a Efraim, eu tomei nos meus braços e ensinei a andar. Efraim caiu, Deus disse, você caiu? Vou te pegar de novo. Ele pegou e ensinou a andar. Você caiu, irmão? Deus está te levantando nesta manhã. Não deixa a depressão te vencer. Ele vai te ensinar a andar. E eu gosto tanto da palavra de Deus, né? Quando Deus falou com Abraão, Deus fez uma aliança incondicional com Abraão. Tem várias alianças na Bíblia. A aliança com Moisés foi condicional. A aliança com Davi foi condicional. Com Abraão foi incondicional. Deus disse, vou abençoar você, vou abençoar a tua família, vou abençoar o teu povo. Quem você abençoar será abençoado, né? Deus disse, preste atenção, isso aqui é incondicional, porque a iniciativa é minha. Eu estou tomando a iniciativa de fazer essa aliança com você. E sabe de uma coisa? Paulo entrou em parafuso. Paulo disse, Senhor, Israel não foi fiel à aliança. Porque, irmão, por que Deus não fez aliança com Israel antes? Porque Israel não existia. Mas Abraão era o pai de Israel. Abraão era o hebreu. Deus disse, Israel ainda não existe. Mas você é o pai. Você é o patriarca. Eu vou fazer aliança com você e mais tarde eu faço com Israel. É a sabedoria de Deus. Paulo disse, Senhor, Israel não foi fiel. E o pacto, então, é violado? O pacto não vale? Acaba? Não tem mais nenhum benefício? Eu disse, não, o benefício continua. Por quê? Porque foi incondicional. Foi eu que fiz e eu garanto. E Deus disse, aí Paulo disse, mas se Israel pecar, Deus disse, eu tenho a vara. Se Israel pecar, eu vou castigá-lo. Eu vou discipliná-lo. Mas os termos da aliança vão permanecer. Oh, que Deus maravilhoso. Que Deus grande. Eu disse que ia abençoar. Eu disse que ia frutificar. Eu daria a benção territorial para Israel. Eu daria a benção política. Eu daria a benção econômica. E, sobretudo, eu vou colocar o nome de Israel como louvor entre os povos e glória entre as nações. Eu quero declarar nessa manhã, irmão, que Deus tem feito uma aliança incondicional com essa igreja. Você pecou? A aliança vai, não vai valer? A aliança vai valer. Deus vai usar a vara. Deus vai disciplinar. Deus vai te castigar. Mas a aliança do Senhor é fiel e verdadeira. E agora termino, irmão. Deus chega. Elias come aquela comida na quarenta dias e quarenta noites. Eita, comida boa. Pastor, vai rolar uma comida depois aí? Eu estou com fome. Vai. Fechou. 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 Eu viajei. Eu e minha esposa viajamos. Estamos com fome, né, irmão? Elias viajou quarenta dias e quarenta noites com aquela comida. Eita, comida boa. Parece o Jabá do Nordeste, né? E aí, então, irmãos, Elias entra na caverna. Passa aquela noite na caverna. Irmão, tem tempo que você está no monte. Tem hora que você tem que entrar na caverna. Você tem que ficar quietinho. O pastor Bittencourt fez lá, ameaçado. Uma vergonha. Aquele dia eu fiquei com raiva. Eu sou mineiro da zona da mata. Eu não tenho sangue, eu tenho um breu na veia. Falei, isso aqui é uma injustiça. Eu vou detonar o Espírito Santo. Cala a boca. Eu vou detonar. Vou ficar aí. Entrar na frente do pastor. Cala a boca. Tem hora, irmão, que você tem que calar a boca. Tem hora que você enfrenta falso profeta e rodopia e faz... Tem hora que você tem que entrar na caverna e ficar quietinho lá. Elias ficou na caverna. Aí chegou a porta de Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Parece que Deus é incoerente. Deus não é incoerente, irmão. Deus acha da maneira como Ele sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Aí o senhor falou, Elias, sai. Elias saiu da caverna. A construção da caverna. Aí veio um vento. Aquele vento tremendo. Elias viu o vento arrancando tudo. Mas a Bíblia diz, o senhor não estava no vento. Aí veio uma segunda manifestação. Um terremoto. O vento não pode fazer. O terremoto fez. Arrancando, rebentando tudo. Quebrando as pedras. E a Bíblia diz que o senhor não estava no terremoto. Aí finalmente veio uma terceira manifestação. O vento soprou. O terremoto abalou. Aí veio o fogo. O fogo começou pequeno. Daqui a pouco o fogo ficou grande. Fogo de palha, né? Mas o senhor não estava no fogo. O senhor não estava no vento. O senhor não estava no terremoto. O senhor não estava no fogo. Onde é que Deus estava na palavra? Deus disse, Elias, eu quero falar com você. Na tua vida, obreiro, vai haver manifestações. Ventos vão soprar. Terremoto vão acontecer. Fogo vai queimar. Manifestações neos. Fora da Bíblia. Coisas ridículas. Coisas palhaçadas. Humilhação. Deus não está nessas coisas. Elas são necessárias. Elas vão acontecer, mas Deus não está nisso. Mas o irmão Joá foi Deus que mandou. Deus não manda. Deus permite. Permite para ensinar alguma coisa. Eu me lembro de Asaf. Asaf entrou em parafuso. Asaf ficou deprimido no Salmo 73. Por que que o meu vizinho tem um carro e não tem? Por que que ele está empregado ou estou desempregado? Por que que ele tem roupa ou... Isaac entrou em um parafuso e ele disse assim, até... Até que entrei no santuário. E ao entrar no santuário, eu entendi. Irmão, é aqui na igreja que você vai ter o entendimento. É aqui que você vai entender. Porque existe tanta injustiça aí fora. E você continua na mesma. Quando você entra no santuário, né? Deus tem respostas. E eu sei que nessa manhã maravilhosa, Deus está trazendo respostas para você. Respostas que você não tem lá fora. Respostas que o advogado não te dá. Respostas que o médico nem o político te dá. Quem está sentindo, está recebendo respostas aqui hoje, irmão. Pode ler. Deus estava na palavra. Não é verdade? Irmãos, existe alguma coisa fora da palavra? Não. Não. A Bíblia diz que cai a erva e cai a flor. Mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Amém, irmãos? Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Sob suas asas. Cante com alegria. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará. Cante com alegria. Cante com alegria, irmãos. Deus. Deus cuidará. Deus cuidará. Seu olhar. Seu olhar. Seu olhar. Te acompanhe. Deus velará por ti. A segunda estrofe. Seu coração. Seu coração. Cante com alegria. Cante com alegria, irmãos. Deus velará. Por ti. Tu já provaste seu terno amor. Amém. No amor. Deus velará. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, Cami, nos desalentos, Deus velará por ti, lembra-te dele nas tentações, Deus velará. Vamos para outra estrofe, para outra estrofe, tudo o que pedes ele fará, vamos lá, tudo o que pedes ele... A igreja é de pé, a igreja é de pé, o que precisas, Deus velará por ti. A última estrofe, a última estrofe, como estiveres, não tem, mas vem, Deus velará. Aleluia, 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 ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Cante, Deus cuidará de ti, no teu sofrer, seu olhar. Deus velará por ti. Agora, a última, a última canção, vamos cantar o corinho, só que você vai mudar. Deus velará por ti, Deus velará por mim. No meu viver, no meu sofrer, seu olhar me acompanhará, Deus velará por mim. Um, dois, três, três, Deus cuidará de mim. No meu viver, no meu sofrer, seu olhar me acompanhará, Deus cuidará de mim. Para o Senhor Jesus é mais forte. Deus continue abençoando o pastor Joá Caetano e a missionária Roseli. Eu fui abençoado pela palavra. Coloque a mão no coração, diga, eu fui abençoado pela palavra. Amém. Deus abençoe o pastor Joá Caetano. Que continue firme, com vida e saúde, pregando a palavra do Senhor. Levante a mão para cá, meus irmãos. Diga assim, pastor Joá Caetano. Nós te amamos em Cristo Jesus. Nós te amamos em Cristo Jesus. Continue firme. Continue firme. Convide saúde. Pregando a verdade do Evangelho. Amém. Deus abençoe. Pastor Joá Caetano. A ceia do Senhor. Passaremos a este momento. Diz o texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beber, dizem memória de mim. Porque todas as vezes que comer, diz este pão. Beber, diz este cálice. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Todos digam amém. Amém. Tome o pão e assente-se e aguarde. O momento da participação, todos de uma só vez. Este é o corpo do Senhor que foi partido por vós. Corpo do Senhor que foi partido por vós. Nós, através deste ato, expressamos a comunhão que temos com Jesus, a comunhão que temos com os céus, e a comunhão que temos com a igreja. Amém, igreja? Comunhão que temos com os santos. Neste ato, neste momento, nós declaramos a morte vitoriosa de Jesus na cruz do Calvário. Isso parece incoerência, morte vitoriosa, mas é morte vitoriosa de Jesus no Calvário. A sua ressurreição gloriosa, matando a morte. A ressurreição de Jesus mata a morte. E, finalmente, o arrebatamento da igreja. Participamos da ceia com a mente voltada para o Calvário, para a ressurreição e para o arrebatamento. Diga assim, participo da ceia. Diga. Com a minha mente, pensando no Calvário, na ressurreição e no arrebatamento. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esta frase, e tendo dado graça, o partiu e disse Tomai e comei Isto é meu corpo que é partido por vós Fazer isto é memória de mim Participemos do pão, símbolo do corpo de Jesus Com sentimento de vitória em nossos corações Glória, glória, glória a Deus Porque dele, para ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas A ele é glória A ele é glória A ele é glória A ele é glória Pra sempre, amém Glória a Deus A ele é glória a Deus A ele é glória a Deus Glória a Deus Oramos pelo vinho agora Senhor, Senhor Senhor, nesse momento, diante da tua igreja Apresentamos a ti esse cálice, ó Pai Representa o teu sangue derramado na cruz do Calvário Para nos livrar de todos os pecados Obrigado por isso, nosso Deus Obrigado por sua infinita misericórdia Em permitir isso A nossa alma está lavada pelo teu sangue O nosso pecado, ó Senhor Está agora perdoado Muito obrigado por tudo, Deus Em nome de Jesus Amém Amém O sangue de Jesus tem poder O sangue da nova aliança O sangue do novo testamento Glória a Deus O sangue do novo concerto O sangue que fala mais alto Do que o sangue de Abel Sangue que fala mais alto Do que o sangue de Abel Me lembrei de Hebreus 12, 24 Hebreus 12, 24 E a Jesus Mediador de uma nova aliança E ao sangue da aspersão Que fala melhor Do que o sangue de Abel Este sangue fala Eu quero que você diga para o seu irmão Diga assim Este sangue fala Diga Não, diga forte Diga este sangue fala Diga Este sangue fala Aleluia Glória a Deus Ele fala porque redime Ele fala porque resgata Ele fala porque asperge Ele fala porque purifica Este sangue fala Este sangue fala Este sangue fala porque alveja As nossas vestes Mais alvas do que a neve Este sangue fala Você vai sair deste santuário Com esta palavra Este sangue fala Este sangue fala Este sangue fala Glória a Deus 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 Glória a Deus. 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 Glória a Deus Levante o cálice assim para os céus E brade bem forte Diga assim, este sangue fala Diga Oh glória Eu quero que você grave Continue com ele erguido assim, um minutinho Este sangue fala porque ele asperge Este sangue fala porque ele purifica Este sangue fala porque ele redime Este sangue fala porque é propiciação Propiciação é cobertura É cobertura Eu tenho aqui autoridade do céu para te dizer Que este sangue é aspergido sobre a sua vida Este sangue Este sangue Uma vez aspergido Sobre a sua vida Quando Deus olha para você Ele não olha Ele não vê as tuas debilidades Ele não vê os meus defeitos Ele vê a propiciação Ele vê a cobertura Ele vê o sangue Quando Deus olha para mim Ele vê o sangue Eu queria Eu queria que você dissesse isso Diga quando Deus olha para mim Ele vê o sangue Diga Quando Deus olha para você Ele vê o sangue do filho dele Ele vê o sangue Este sangue fala Glória a Deus 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 A glória, a força, a honra Todo poder Toda a igreja Digno é o Cordeiro De receber A glória, a força, a honra Todo poder Anjos e querubim Estão no seu trono E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Anjos Anjos e querubim Estão no seu trono Senhor E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Santo, 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 santo Tu és santo Santo, 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 santo Tu és santo Aquele que venceu a morte Santo, santo, santo Aquele que ressuscitou Aquele que ressuscitou Santo, santo, santo Aquele que é o Senhor Santo, santo, santo Leão da tribo de Judá Santo, 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 santo Raiz de Davi Santo, santo, santo Estrela da manhã Estrela da manhã Santo, santo, santo O cavaleiro do cavalo branco Santo, 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 santo Seus olhos como chama de fogo Santo, santo, santo Da sua boca uma espada afiada Santo, santo, santo Que está cingido com o manto de sangue Em sua coxa está escrito Rei dos reis Senhor dos senhores Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores Ele é o rei dos reis Santo, Santo, Santo! Santo, Santo, Santo! Só Ele é Santo! Santo, Santo, Santo! Santo! Glória a Deus! Santo, Santo, Santo! Santo, Santo, Santo! Aquele! Aquele que venceu a morte! Santo, Santo, Santo! Aquele que ressuscitou! Santo, Santo, Santo! Aquele que é o Senhor! Glória a Deus! Santo, Santo! Leão da tribo de Judá! Santo, Santo, Santo! Raiz de Davi! Santo, Santo, Santo! Estrela da manhã! Santo, Santo, Santo! O cavaleiro do cavalo branco! Santo, Santo, Santo! Seus olhos como chama de fogo! Santo, Santo, Santo! Santo, Santo! Da sua boca uma espada afiada! É a palavra de Deus! Santo, Santo, Santo! Que está cingido com o manto de sangue! Em sua coxa está escrito! Rei dos Reis! Senhor dos Senhores! Ele é o Rei dos Reis! Senhor dos Senhores! Senhor dos Senhores! Ele é o Rei dos Sonhos! Maravilha! Maravilha! Glória a Deus! Maravilha! Toma aí assento, toma aí assento. Amém! Eu quero, pastor Aldo, fique em pé, pastor Aldo. Os irmãos de Itatinga chegaram? Está aí o servo de Deus de Itatinga. O batismo foi tudo bem, pastor? Então tá bom. Aplaudo o senhor pela vida do pastor Aldo, os irmãos lá de Itatinga. Uma obra que estamos estabelecendo ali naquela cidade. Deus abençoe. Tem obreiros para consagrar lá, pastor? Tem. Já encaminhou o nome? Tá, ótimo. Vamos então, Ricardo, cante para Jesus. Os irmãos recolham as ofertas aí. Faça conforme o seu coração indica. Ah, pastor, meu coração não está indicando para dar nada. Então deixa ele indicar agora, irmão, pelo amor de Deus, tá certo? Coopera para Jesus na obra. Esta obra precisa da sua fidelidade e da sua cooperação. Amém? Amém? Então doe, dê, porque Deus ama quem dá com alegria. Paz do senhor, irmã da igreja. Amém. Louvemos ao senhor. Amém. Eu prosperarei, senhor. Amém. 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 Como Abraão acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar a minha fé A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção E em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os dados serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serem E toda vida que eu ganhar Será pro rei É o mínimo que a gente pode fazer Ganhar almas para o Senhor Como Abraão acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Eu vou manifestar A minha fé A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção E em tudo aquilo que eu fizer E em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os dados serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serem Toda vida que eu ganhar Será pro rei Profetiza Profetiza A minha casa Será uma benção O meu trabalho O meu trabalho Será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Eu prosperarei Prosperarei No nome do Senhor Jesus Todos os arcos Serão quebrados Serão quebrados E os inimigos Envergonhados Todo lugar Que eu passar Abençoado serei Toda vida que eu ganhar Será pro rei Toda vida que eu ganhar Será pro rei Jesus E toda vida que eu ganhar Será pro rei Aleluia Deus abençoe Bom Ricardo Agradeço a rica oportunidade Nobre de Jesus Meus irmãos Nós vamos entrar no momento consagratório Mas antes Tem aqui uma documentação De Israel Apolinário Souza Israel Apolinário Souza Documento de um carro e tal Que esqueceram Caiu aí na frente Israel Apolinário Souza Não é? Cadê? Cadê o vaso? Já encontrou Muito bem Deus abençoe Quero apresentar o Irmão Eduardo Eduardo Tuma Vereador na nossa capital Presbítero da igreja Aliás Ele é presbítero da igreja Assembleia de Deus Bola de Neve Pra mim Tudo é Assembleia de Deus Assembleia de Deus Bola de Neve Assembleia de Deus O Brasil para Cristo Assembleia de Deus Deus é amor E vou sustentar Assembleia de Deus Batista Renovada Por que? Pastor Você está dizendo isso Porque igreja é Assembleia É Eclésia É Reunião dos Santos Pra mim é toda Assembleia Não é? A partir do nome A partir do nome Ontem nós recomendamos Os pastores da capital As igrejas que estão na capital Para orar pelo irmão Eduardo Tuma E ajudar o irmão Eduardo Tuma Aliás Nós vamos ter O ano que vem Algumas estratégias E recomendamos aos irmãos Que o nosso compromisso É em orar pelo irmão Eduardo Tuma Ajudá-lo No processo de renovação Aí dessa sua trajetória Amém igreja? Amém amados? Aplaudo o senhor pela vida Do nosso vereador da capital Eduardo Tuma Deus abençoe Moço preparado Professor de direito Na faculdade Metropolitana Unidas De São Paulo Na FMU Tem uma atuação É consistente E nos representa muito bem Na Câmara Municipal Tacuá o irmão Carlos Aqui no nosso município De Santo André Pastor João Flores Fique em pé Pastor João Flores É da Assembleia de Deus Em Itacoá Ministério de Madureira Nosso amigo De há muito tempo Pastor João Flores Não é? Tá fazendo a obra Tá crescendo o campo lá Pastor João Tá? Já construiu aquele templo lá Naquele terreno Isso Tá construindo outra maiorzinha É assim A obra vai avançando Aplaudo o senhor pela vida Do pastor João E os obreiros Que vieram lá de Itacoá Não é? Os irmãos Deus abençoe Pastor João Pastor João Caetano Dois minutos No merchandising dele aqui Que não é pequeno É dois minutos Pastor João Olha Ninguém saia Antes da benção apostólica Nós vamos chamar os candidatos Aqui a frente Orarmos E aí eles retornam Para os seus respectivos lugares E ninguém se movimenta Tá bom? Pra termos uma diligência Bem maior Irmão Você sabia que essa igreja Tem 139 filhos na Índia? Sabia não? Então fica sabendo Então esse material aqui É para sustentar os seus filhos lá Pastor São oito orfanatos Que essa igreja sustenta Com 139 crianças Quando você escuta Tem mil crianças Irmão Pelo menos Nós temos oito orfanatos Com 139 crianças Mas irmão Vale a pena Honra a igreja Todo mundo bem vestido Tratamento médico As crianças na escola Então você adquirindo esse material Você está patrocinando Sustentando os seus netos na Índia Quando você for lá Você vai ter a tua família lá Amém, irmão? Os mistérios do apocalipse Não preciso falar nada Já vendeu mais de 100 mil exemplares Um livro que vende 100 mil exemplares, irmão? Tem algum valor, né? O que todo noivo precisa saber O ano mais importante na vida de um homem Tu tá noiva? Tua filha tá noiva? Dá de presente, hein? Dá pro vereador Eduardo Segura aí, varão Ele é agindo Tá noivo? Ah, vai ser noivo Então precisa ler esse livro Ah, tá mais no apocalipse Então segura aí Que depois o vereador paga O deputado paga Bora lá Irmão Família Lugar de refúgio Ou campo de batalha? Tua família Lugar de refúgio É uma briga terrível Parece gato e cachorro Forte Conte-me tudo Qual mulher que não tem segredo na vida? Dá de presente pra tua mulher Conte-me tudo Forte A Bíblia trilingue Na mesma página Tem inglês Português E espanhol Eu garantei pra você Se você achar essa Bíblia Você vai falar inglês em seis meses Vai falar inglês em seis meses Você vai aprender com essa Bíblia aqui Inglês Partiu? Tem um minuto ainda Isso aqui É a Bíblia da mulher A Bíblia dela Maravilha Isso aqui É a Bíblia dos jovens Colorida Legal E pra terminar Aquele pessoal que como eu Precisa usar óculos A Bíblia Jumbo A Bíblia Jumbo Não é a gigante É a letra Jumbo Com referências Referências Paralelas Com toda a harpa cristã E com o corinho Irmão Eu e a minha esposa Vamos estar lá Autorizados pelo pastor Dá uma passadinha lá Tem a máquina de cartão de crédito Pastor Se o crente for bom Até o cartão de membro Passa na máquina Passa O cartão de crédito Não A máquina de crédito Mas se o crente for um crente bom O cartão de membro dele Passa lá também Você trouxe o irmão Cielo O irmão Cielo Trouxe Não, o irmão Cielo Trouxe Claro, esse irmão não pode faltar Obrigado, pastor Irmão, passa lá Pode dar um cheque pra 30 dias Só tem três cheques Que nós não recebemos Nós não recebemos o cheque boi Não recebemos o cebola Nem o escatológico O cheque boi Tu pega e faz assim Cebola, tu chora, irmão Agora o escatológico é pior Só recebe na grande tribulação Oh, Joar Tá vendo? Você não vai voltar com nenhum material desse pra casa Não é? Que maravilha Vamos então passar a chamada Pastor Jaime, nos ajuda Pastor Joel Qual é a irmã que vai trabalhar Cadê o pastor Joel? Como é que é o nome dela? Irmã Elane já vem à frente Vamos primeiro chamar as cooperadoras Tá? Tá aqui Primeiro as cooperadoras Tá aqui, pastor Jaime Tá aqui Tá aqui Tá aqui Sim É? Tá demorando É mesmo? Tá demorando Não, pode sentar Pastor Joel É Então esse daqui eu vou conferir Vamos lá Faz o senhor, irmãos Faça uma observação Os pastores fiquem atentos Os pastores fiquem atentos A chamada E ajudando-nos Para conferir Né? Então do Congregação Alves Dias Para cooperador O irmão Rafael Dias Correia Desculpa, irmão Rafael Desculpa Depois nós vamos chamar Primeiras irmãs, então Dalzira Franco A irmã Juscelene Alves Bonfim Maria Aparecida Medrado de Oliveira Só vamos chamar uma vez, né? Tá Amida Sabupemba A irmã Luísia Santos Nicodemo Maria da Cruz Ruiz e Silva Carronzinho Simone Alves Calaça de Lima Ferroviários Cláucia Pereira Rodrigues Cabenales da Silva Juliana Queiroz Jardim Carla Marli dos Anjos Gonçalves Sara dos Santos Souza Jardim Elba Luciana Aparecida de Oliveira Silva Maria Aparecida de Oliveira Neide Aparecida de Souza Jardim Ester Jardim Ester Cristina Dezevedo Alves Martins Gabriele Estefani Moreira dos Santos Vanda Luz Vanda Lúcia do Nascimento Jardim Ipê Dalva Aparecida Pereira Ferreira Raila Nara Souza Silva Jardim Ivone Sandra Maria Ribeiro Macena Pereira Jardim Marek Gilmara Santos Ferreira Gilmara Santos Ferreira Glória Miriam Ribeiro dos Santos Jardim Novo Tietê Camila Aparecida Prata de Oliveira Jardim Rina Iraneiro de Jesus Santos Ribeiro Jardim Santo André I Daniele da Silva Souza Jardim Sônia Maria Aldislene Aparecida Cesare Aline Souza Gomes Prado Andréia de Cássia Lima Emilânia Santos Silva Rosa Maria dos Anjos Santos Maria Matilde Ferreira Simone Ramos de Silva Évila Tainara Magalhães da Silva Matriz Emankele Cristina Torres da Silva Nova Sapopema I Janaína Cabral Veridiana Gomes dos Santos Farque Capuaba Denise Santana da Conceição Parque Mara Joara Maria do Carmo de Souza Rodolfo Pirani Lucicleide Maria da Silva do Carmo Francinalva Castro Mendonça Santa Adélia Elaine Pereira de Almeida Silva Vila Lucinda Sandra Maria Marques Falcão Vila Renato Cleonice dos Santos de Silva Eurides Rocha dos Santos Rio Claro Vera Lúcia Costa Gam E a outra Vera Lúcia Verbisque da Silva Santa Madalena Monize Zampieri Olha, são três fileiras A primeira fileira Dê um passo à frente Por gentileza A primeira fileira Dê um passo à frente Isso Mais um passinho Muito bem Para dar espaço aí Para se ajoelhar Não é? A segunda fileira Mais um passinho à frente E a última fileira Para trás um pouquinho Se puder encostar Isso, isso Muito bem Muito bem Ótimo Dá para ajoelhar aí? Dá para ajoelhar? Vire-se para mim Por gentileza Vire-se para mim As irmãs do Sônia Maria Levante a mão Todas as irmãs do Sônia Maria Pastor Rogério Pastor Rogério São sete irmãs Que a gente está separando Para a cooperadora A congregação Que está mais indicando Depois vem o Marajoara Pastor Levi Parece que com cinco Irmãs cooperadoras O que é que eu quero Aqui recomendar as irmãs E recomendar os pastores Essas irmãs Se não cumprirem Fielmente Isto cabe para todas as irmãs Mas eu estou fazendo isso Só porque são sete Pelo número expressivo Se essas irmãs Não cumprirem fielmente Com a sua obrigação Não custa nada você pedir A carteirinha de volta Não custa nada Eu digo pelo seguinte Se consagra Se separa Consagra Muitos obreiros e obreiras Na hora que a igreja Num batismo Não aparece ninguém Na ceia É um Deus nos acuda Não é? O que mais? Me ajudem aí Para abrir a igreja Para abrir a igreja E fechar o templo Só a graça de Deus Durante a semana Entendeu? Está aqui, olha Me entendam por gentileza Irmãs Eu amo as irmãs Em Cristo Jesus Acho um Este ato Muito sublime É importante Para a obra de Deus A dinâmica da obra de Deus Mas é preciso ter esta noção De que nós não estamos aqui Nós não assumimos um compromisso Para fazer a obra de Deus Numa espécie de que eu estou fazendo Um favor para Deus É Deus nos dando privilégio Para servi-lo É diferente Amém, igreja? Eu vou repetir Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, urbanês? Estão me ouvindo bem aí? Então veja só O fato de nós estarmos aqui Nos dispondo para servir ao Senhor Não é favor Que nós estamos fazendo a Deus É privilégio que Ele está nos dando Para fazer a sua obra Amém, igreja? Tem alguma irmã que quer desistir? Aqui, levante a mão Tem alguma irmã que quer desistir? Não pode Depois dessa conscientização E outra coisa que eu quero Informar as nossas queridas irmãs E a toda a igreja Estas irmãs Assim como os irmãos Passaram por um curso Um cursinho próprio Um cursinho de formação Diaconal Sim ou não? Tem alguma irmã aqui Que não passou pelo cursinho? Levante a mão Não passou, filha? Por que não passou? Eu queria só entender Quem é o seu pastor? Ô vaso Tá, a necessidade Então é excepcionalmente Aí a irmã se comprometeu A fazer o ano que vem Isso Porque a regra é para todas A regra é para todos nós Tá bom? Então o ano que vem A irmã fará O cursinho bíblico Mas atue E faça a obra de Deus Seus esposos estão aí? Quem não é casado aqui Levante a mão Quem não é casado? Olha, tem quatro irmãs Aí solteiras Solteiras Deus abençoe Que Deus prepare Um varão abençoado Um varão crente Não é? Crente que se dispõe A fazer a obra de Deus E vamos juntos Fazer a obra do Pai Diaconato na igreja Diaconato é para acabar Com a murmuração No seio da igreja Diaconato não é Para provocar Murmuração Se tem uma coisa Que nós temos que aprender No mundo espiritual Olha aqui Se tem uma coisa Que nós temos que aprender No mundo espiritual Que é de grande importância Para as nossas vidas É a obediência Não existe ninguém Abaixo de Deus Que não esteja Debaixo de obediência Aliás, diga Após minha igreja Não existe ninguém Diga Abaixo de Deus Que não esteja Debaixo de obediência Quer dizer Obediência É ouvir com inteligência O comando dado Pela ordem maior Pela hierarquia maior E silenciar Este é o conceito bíblico De obediência Quando você ouve uma ordem Com inteligência Com atenção Aquela ordem expedida Aquela ordem dada E você silencia Aí está sendo obediente Conforme manda a palavra É aquele detalhe De autoridade espiritual Obedeceu A autoridade espiritual Superior Deus passa A abençoar Não é? Já teve gente Que chegou para mim Pastor, não concordo Com o que o senhor está fazendo Não concorda? Não, não concordo Com o que o senhor está fazendo Não concorda? Não concordo Com o que o senhor está fazendo Não concorda? Mas eu vou obedecer Para ser abençoado A regra é essa Amém, igreja? Deus abençoe Vamos ajoelhar Vire-se para a igreja E ajoelhe por gentileza Os maridos dessas irmãs Que estão aqui Concordam em serem separadas A serva de Deus Aqui para O ministério Se algum irmão Marido Não concorda Levante a mão Ou cale-se para sempre Amém, igreja? Depois não vem reclamar Para mim não, irmão Pastor, não devia ter separado E tal Minha mulher é uma bênção Em casa Então Ou se manifesta agora Ou cale-se para sempre Deus abençoe Estas servas de Deus Fique em pé Vamos orar ao senhor Pastor Nelson Batista Ora ao senhor Vem A igreja estende as mãos Para cá Por gentileza Santo e amado Deus Queremos aqui Mais uma vez Deus Na tua presença Confirmar Senhor Jesus A vida dessas irmãs Na tua obra Empenhada Para o crescimento Desenvolvimento Da tua obra Meu Deus Usa Segundo a tua vontade Na tuas mãos A cada uma dessas irmãs Que se dobraram Diante de ti Que foram separadas Meu Deus Que entraram Numa escala Deus Maravilhosa De te servir Em nome de Jesus Amém, meu Deus Trabalhai e orai Trabalhai e orai Deus Deus abençoe Deus abençoe Muito obrigado Muito obrigado Tomem assento Igreja Por gentileza Que maravilha Diga-se maravilha Diga Maravilha Agora sim, irmão Rael Apolinário Jardim Sônia Maria Rodolfo Pirani Cabral Jardim Madalena 2 Tiago Paulino Só esse, pastor É, tem Rio Claro Obrigado, Felipe Tem, tem Tem aí um cooperador Felipe, Rio Claro Arthur, cadê Cadê o cooperador Felipe Antônio do Nascimento Chama, chama aí Rio Claro Felipe Antônio do Nascimento Rio Claro Felipe Antônio do Nascimento A primeira fila Dá um passo à frente Por gentileza Amados Avança mais um pouco A primeira fila Ótimo A segunda fila A última Para trás Meu filho, como é que é o seu nome, filho? Seu nome, filho? Sim Tiago Paulino Irmãos, vamos orar pelo Tiago Paulino Não é isso, Tiago? Você está em tratamento É Eu tenho certeza que Deus vai fazer Quem sabe agora Nesta 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 hora de Você assumindo responsabilidade oficial com a obra Pegando no arado Com as duas mãos Você quer pegar no arado com as duas mãos? Com as duas mãos Quem sabe o Espírito Santo te dá uma agulhada hoje Como nós ouvimos ontem à noite Não é? E você vai contar o hino Vai cantar o hino da vitória E vai contar esse testemunho Diga amém por isso, filho Amém Amém Tiago, Tiago, né? Levante a mão para cá, igreja Levante a mão Diga assim Jesus Tu és o Deus que sara Dá saúde ao Tiago Ele assume compromisso com a tua obra agora E a tua palavra É saradora Dá saúde ao teu filho Amém Aplauda o Senhor pela vida do Tiaguinho Glória a Deus Glória a Deus Eu creio no milagre do Tiago Viu, meus irmãos? Aleluia Vire-se para mim, por gentileza Vire-se para mim É Nós gostaríamos, pastor Arthur Eduardo De acompanhar o tratamento do Tiago Entendeu? Então, o que precisar, Tiago? O pastor Cícero, que é o pastor dele O pastor Cícero, que é o pastor dele Não é dar testemunho por ele O que precisar Em termos de De aplicação Médico-científica Esteja onde estiver Neste mundo Esteja onde estiver Neste mundo O tratamento necessário Para Deus dar saúde ao Tiago Usar as mãos dos médicos Nós vamos fazer em nome de Jesus Nossa parte nós vamos fazer Amém, igreja? Glória a Deus Glória a Deus Parar de falar Porque senão daqui a pouco Os irmãos que tem que me levar para o médico Glória a Deus Glória a Deus Quem não é casado aqui Levante a mão Quem não é casado Você é casado, Tiago? É casado, Vaz Levanta a mão esquerda Para o céu Levanta a mão esquerda Quem é casado aqui Todo mundo Todo mundo Levanta a mão esquerda Cadê? Tem algum aí Levanta a mão esquerda, Vaz Não é casado, não Quem é casado E não está com aliança Levante a mão Quem é casado E não está com aliança Tem dois crentes aqui, irmão Tem dois crentes aqui Que é casado e não está com aliança O que é que a gente faz? Consagra ou não consagra? Vou fazer uma consulta agora Quem está de acordo? Cadê os irmãos? Cadê? Como é que é o seu nome, filho? Jairo e Ledivan De que igreja, Ledivan? Hortolândia? Hortolândia, Ledivan E você, Jairo? Hã? Capuava Cadê o pastor Luciano? Ô, o pastor dele está com aliança Ô, Luciano Você dá testemunho pelo Ledivan? Pelo Jairo? Você dá testemunho pelo Jairo? Cadê a esposa dele? Fica em pé, esposa Ele jogou para a esposa Hã? 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 Obrigado. O trabalho, a esposa deu testemunho por ele, no meu ouvido aqui, entendeu? Olha, ele disse que é o trabalho, né Jairo? Deus abençoe. A gente faz isso, não é para constranger ninguém, é para ensinar, ensinar. Amados, olha, cooperador na igreja, a diaconia de um modo geral, é fundamental. Todos aqui fizeram o curso, todos com exceção do irmão lá do Carrãozinho, que o pastor já explicou. Mas, Deus abençoe, é a primeira, aí, é o primeiro degrau na escada em, é descendo. Como é que a gente fala? É o primeiro degrau do descenso. Não pense aqui que vocês estão subindo, não. Quem é separado para o ministério, desce. Diga após mim esta frase. Quem é separado para o ministério, desce. Diga. Quem é separado para o ministério, desce. Porque o segredo é descer para subir. Diga. O segredo é descer para subir. Então, essa é a regra. Essa é a regra. Desceu, Jesus eleva. Quem quer se elevar, Jesus derruba. Amém, igreja? Vire-se para a igreja e ajoelhe-se, por gentileza. Pastor João, olha aqui para estes irmãos. Glorioso e eterno Deus, na tua presença nós estamos neste momento, apresentando os teus servos, neste momento, para o diaconato da tua igreja. Abençoa, Pai, poderosamente, dando sabedoria, graça, para que eles possam, Pai, trabalhar na tua obra a cada dia. É o que nós pedimos neste momento e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo. Meu desejo. Deus abençoe os irmãos. Diaconisas, Alzira Franco, Cássia de Paula Nascimento. Amina Sapupemba, Ana Cândida de Jesus, Maria Lúcia Araújo da Silva, Patrícia Gomes da Silva, Regina Eloy Caetano. Barro Branco, Bruna Procópio dos Anjos Araújo, Cardoso Franco, Andréia Maria Rosa da Silva, Carronzinho, Kellen Rodrigues Cruz Abreu, Jardim Elbar, Alexandra Maria de Moraes Borges, Jardim IP. Arlinda Rodrigues da Silva, Alinda Rodrigues da Silva, Elisete Martins Santana, Josepa Santana dos Reis. Rosi Rodrigues da Silva, Sônia Rodrigues da Silva Cesário, Jardim Itaussu, Ana Paula Carrasco Leonardo, Adriana Santana, Jardim Nova Hortolândia, Jocilene Cristina Galvão, Jardim Novo Tietê, Priscila dos Santos Muniz Moreno, Débora de Jesus Alves, Débora de Jesus Alves, Severina de Lima Silva, Jardim Rina, Raquel Alves Joaquim, Jardim Santo André I, Elizabeth Soares Ferreira Lima, Jardim Sônia Maria, Aurora Robert Pereira Briss, Maria Batista Fagundes Cândido, Pâmela Monique Cesare Rocha, Rosângela de Moraes Silva Regis, Gilmara Adriane de Oliveira Ramalho da Rosa, Nova Sapopema II, Maria Aparecida Silva, Parque Capuava, Bianca Rosa Valentim Pereira, Margarida Silva Correia, Valéria Cristina Correia de Menezes, Parque Marajuara, Cláudia Amorim Benade, Silvia Santos Julias, Piracanjuba, Alessandrina Neta de Souza, Maria Josélia de Oliveira Alencar, Promorar, Elaine Begido Maranduba da Silva, Simone Alves de Souza Soares, Vanessa Amanda Fernandes de Aquino, Santa Adélia, Irinilda Maria Silva Barbosa, Vila Guarani, Cristiana Carvalho de Lima Vicente, Vila Renato, Renata Maria da Silva Ferreira, Valdenice Seixas de Souza, Vila Rica, Ivonete de Souza Santos, Jardim Valquíria, Rosineia de Paiva, Rio Claro, Rosalina Neves, Nova Sapopema I, Isaura Carpinelli, Itacuá, Aildes Souza Reis, Jardim Carla, Heraldo Alves da Silva, Jardim Carla, cadê o pastor? Não tem esse nome, né? Ah, então acerta esse negócio aí, irmão. Heraldo é na outra lista. Muito bem, dê um primeiro passo, por gentileza, frente. Mais uns 10, 15 minutos, no máximo a gente já conclui. A segunda fileira, aliás, tem quatro, parece, quatro fileiras aqui, né? Dá para ajoelhar aí? Agora não. Dá para ajoelhar? Dá, né? São diaconisas, né? Vire-se para mim, meus irmãos, vire-se para mim. No meio das diaconisas, está o pastor Carlos aqui, ó. Ele está do lado da mamãe dele, né? Que ele pediu. Ele pediu. Seria bonito, não é? Quer dizer, é bonito. Se a gente tivesse mais espaço, a gente traria os esposos e as esposas, respectivamente, no momento, no ato da oficialização, não é? Do ministério. Agora, nós não temos espaço, mas, excepcionalmente, Deus abençoe. Quantos anos a senhora tem? Desculpe perguntar. 72 anos e meio. Ela faz questão de dizer 72 anos e meio. Não é? Firme com Jesus. Está ajudando. O pastor Carlos iniciou o templo, estava lá. E ele assumiu o compromisso no Jardim P. Deus nos deu aquele templo, através da diligência do pastor Rubens Furlan, com a sua família. Achou por bem de transferir o templo para a igreja de Utinga, graciosamente. Porque aqui nós não temos esse negócio de barganhar nada, irmão. Aqui é a obra de Deus. E o pastor Carlos... Quantos irmãos já tem lá, irmão Carlos? Mais ou menos? Irmão Marcos, quantos irmãos lá que opera? Já tem? Trinta. Olha, começou com ninguém, com a igreja, o templo fechado. Já tem trinta irmãos? Glória a Jesus por isso, não é? Então, é assim que Deus faz. As irmãs... Tem alguém aqui que não é casada? Não é? A gente precisa fazer um jejum em oração para Deus mandar marido para essas irmãs. Às vezes, também tem outro detalhe. Às vezes, as irmãs não querem casar. Às vezes, tem irmã que levanta a mão, mas não quer casar. Levanta a mão só para se identificar. Não é? Mas casar é bom, irmão. Casa, que é uma bênção. Você vai ter... É bênção e luta. Às vezes, mais luta do que é bênção. Meu Jesus, o que é que eu estou dizendo? Mas todo mundo quer entrar nessa luta. Aliás, tem gente que está emagrecendo porque não casa. De tanta ansiedade querendo casar. Deus abençoe que as irmãs exerçam. Olha, se as irmãs estão aqui, é porque estão desempenhando adequadamente o serviço diaconal. Amém? Ajude o seu pastor. Não aceite murmuração na igreja. Ajude o seu pastor. Vire-se para a igreja e ajoelhe-se por gentileza. Os irmãos em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Estenda só as mãos, irmãos, para cá. Vamos apresentar essas irmãs ao Senhor. Ela pode ajoelhar, irmão? Não tem problema. Não tem problema. Fique assim, meu irmão. Fique assim, tá bom. Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti e as Suas servas, ó Pai. Senhor, dá graça, dá força, dá ânimo a cada uma delas, Senhor. Para que possa seguir firme na Sua obra, fazendo a Sua obra de coração, ó Deus, de alma pronta, Senhor. Todos os dias na Tua casa, Senhor. Servindo com alegria ao Teu povo e a Ti, ó Deus. Abençoe o caminho delas, Senhor, em todos os dias da Sua vida, Senhor. Ungindo-as e consagrando-as todos os dias para a Sua honra e glória, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. E orai na Seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. Ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. D'Aconos. Avenida Sapopemba. Carlos Alves, ou melhor, Carlos Alberto Barbosa Jr. Gilson Silva de Oliveira. Cardoso Franco. Wilson Aparecido Martins. Carronzinho. Carlos Henrique Calaça de Lima. Dário Silva Araújo. José Carlos Versosa de Barros. Sérgio Ascioli da Silva. Jardim Elba. Manuel Borges Sobrinho. Jardim Esther. Fábio Santos de Moura. José Odenir Pereira Silva. Jardim Ipé Cícero Rodrigues Santana. Jardim Ivone. Isaías dos Santos. É o reconhecimento de Aconato, irmão Isaías, né? Jardim Nascimento. Jackson Ítalo do Carmo. Jardim Nova Hortolândia. Danilo Pereira de Paula. Jardim Rina. Antônio Donizete Joaquim. Fábio Henrique de Souza Assis. Jardim Santo André I. Richard Mateus de Brito. Jardim Sônia Maria. Edmilson Carlos. Valmiro de Jesus da Anunciação. Matriz. Também é reconhecimento do irmão Evaristo Henrique Mendes de Oliveira. Parque Capuava. José Carlos Correia. Parque das Flores. José Raimundo Ferreira. Júlio César de Souza Guimarães. Parque Marajoara. Fábio de Campos. Francisco Assis Militão. Matheus Alencar Xavier de Oliveira. Moisés Henrique Castilho. Sandro da Silva Interlútener. Promorá. Joel João de Carvalho. João Paulo Nunes de Moraes. Vila Assis. Kleber Ribeiro de Freitas. Vila João Ramalho. Alexandre Sanhervo. Francisco Joel. Vila Lucinda. Rudinei Oliveira Falcão. Vila Renato. Marcos Moisés de Souza. Jardim Valquíria. Tiago Tavares Barbosa. Jardim Carla. Elson Costa da Silva. Elton Costa Santos. Nova Sapopemba I. Rubens Carpinelli. Rio Claro. Flávio Rodrigues da Silva Matos. Samuel Joaquim dos Santos. Francisco de Assis Silva das Neves. E Alves Dias. Raimundo Rodrigues de Silva. É também um reconhecimento do Ministério. Obrigado. 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 Nós temos de Itatinga, Jônatas Pereira de Almeida e Diomar Pereira da Silva. Dê um passo à frente, os irmãos aí para ter possibilidade. E a última fileira recua, a última fileira recua, mais um pouquinho, isso, isso. Dê um passo à frente, a segunda fileira para dar para ajoelhar, para os pastores aí imporem as mãos. E Fernando Baldo, aqui da sede. Esse moço tem trabalhado, ajudado. Evandro, você é cooperador ou diácono? Então vem cá, meu filho. Você tem aprovado o Evandrinho aí. Tem sido uma bênção, não é? Você é solteiro, Evandro? Solteiro? É mesmo? Mas com tanta Rebeca por aí, irmão. Está de olho em alguém? Ô, Fernando, você é casado, filho? Casado. Sua esposa está aí? Não? Ela é da igreja, Fernando? Não é da igreja, filho? Mas ela é crente? Também não? Não, é só para saber e a gente te ajudar em oração. Se quiser uma visita no lar, nós fazemos, tá, meu filho? Para orientar, instruir, saber se ela... Ela concorda em você ser obreiro? Acho que sim, né? Está certo. Mas vamos orar para você, para Jesus salvar sua esposa. E você está firme aí. A gente percebe o trabalho do Fernando, está sempre aí ajudando. Ele, o Evandro, e tem outros, ou não, aqui da sede, que ajudam. De repente, passa pela cabeça do pastor, não é? Tem vários irmãos que estão fazendo a obra e, de repente, passa pela cabeça do pastor e alguém pode dizer, não, o pastor não está me vendo, não. É que a gente é humano, não consegue ver todo mundo, não é? Agora, o fato é, trabalhe que Jesus vai ver, não é isso? Trabalhe que Jesus vai ver. Amém, igreja? Muito bem. Vire-se para cá um minutinho, meus amados. É bom a gente... Acrescente aqui o irmão Fernando Baldo, aqui na sede. Pastor Arthur, eu gostaria, você e mais dois, três irmãos aí da juventude, se a gente fosse fazer uma visita à casa do Fernando, tá? Isso, do Fernando Baldo. Deus abençoe. Levanta a mão esquerda. Todos aí casados. Você não tem aliança, filho? Meu Deus, não tem aliança, filho? Por quê? Está desempregado? Hein? Ah, você é solteiro, está certo. Está orando para Jesus preparar uma rebeca? Quantos anos você tem? Vinte anos. Você, filho? Solteiro também? Solteiro. Muito bem. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. O diaconato é muito importante na igreja de Deus. Todos aqui fizeram cursinho? Todos? Que maravilha, hein? A gente fica feliz por isso. Irmãos comprometidos com a obra. Quem não ama o seu pastor aqui, levante a mão. Quem não ama o seu pastor aqui, levante a mão. É. Porque tem diácono que, eu já vi diácono dizendo, ah, eu não amo mais o pastor. Aí, aí é complicado, não é? Mesmo você não gostando do seu pastor, você tem que amá-lo. Não sei se cabe esta colocação. Porque o pastor é o teu abençoador. Aquele homem que te instrui, te orienta, não é? Compartilha contigo. Se dá testemunho pelo diácono. Aquele homem que estava o dia inteiro, está muito em cima da casa. Ajudando. Olha, está ajudando o pastor. O pastor precisou de... Esse ama o pastor, né? Porque aí na casa do pastor ajudar, Deus te abençoe, viu, meu filho? O pastor Eliseu é um homem de Deus. A gente ama muito o pastor Eliseu. Precisa trabalhar para Jesus lá para encher aquela igreja, viu, meu filho? É. Quantos crentes tem lá? Quantos irmãos tem lá, mais ou menos? Uns 45 a 50. Um templo que cabe 300 membros? Então, precisa trabalhar, meu filho, não é? Dá uma balançada lá na moreira para Jesus abençoar, não é? As esposas todas concordam? Todas concordam. Tem alguém aqui desempregado? Algum diácono aqui desempregado? Levante a mão. Um, dois, três, quatro, cinco irmãos diácono desempregados. Vamos orar para Jesus abrir as portas. Quem sabe amanhã, hoje é domingo, isso? Amanhã, segunda, você vai receber um telefonema e dizer, olha, vou já começar a trabalhar. Diga amém, amado. Vire-se para a igreja e ajoelhe-se. Os pastores impõem as mãos. Pastor Daire, vem orar aqui, por gentileza. Pastor Daire, orando ao Senhor. A igreja sentada, estenda as mãos para cá. Sentada mesmo. Pastores, impõe as mãos aí. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí estão, meu Pai, os Teus filhos, Senhor, que estão sendo enganjados nas fileiras ministeriais, ó Pai. Ó Deus, querido Deus Santo, que o Senhor venha abençoá-lo cada um nesta manhã, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor trabalha no coração de cada vida, Senhor. Ó Deus, que ele não venha recuar, Senhor, que a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não tem prazer naquele que recua, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Pai, de uma forma toda especial. A cada um nesta manhã, Senhor, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. No nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Deus abençoe, toma assento. Pastor Jaime, tem, irmão Antônio, vem cá, meu filho, músico, abençoado, cadê o seu maestro? Amém, glória a Deus. O irmão está dizendo, pastor, lá embaixo estava quente, mas aqui eu peguei fogo aqui em cima. Glória a Deus. É de Deus. Irmão Antônio Gomes. É músico, cooperador, mas vamos separá-lo para o diaconato. É aqui da sede, ajuda muito. Cadê o irmão Antônio, já foi embora? O maestro? Precisou sair, não é? Então, irmão Jorge, dá testemunho pelo Antônio, cooperador, abençoado. Irmão Alcides, que é presbítero, Deus abençoe. Fica ali do lado, irmão. Já começa, já ajoelha desde logo, irmão. Isso. Na minha consagração pastorada, eu fiquei quase uma hora de joelho. E o pastor Manuel Ferreira, não sei quem está lembrado. Não sei quem estava comigo naquela hora. Em Taguatinga, em 1990. 90, por aí. E eu ajoelhado, eu ajoelhado. E ele, vocês entenderam? Glória a Jesus. E ele, vai, vai, vai. Vocês entenderam? O que era que a gente ia falar? Tinha que dizer, entendemos, entendemos. E quase uma hora ajoelhado. Está entendendo, irmão Antônio? Vamos chamar o... Cadê o pastor Jaime? Os presbíteros. Presbíteros. Alves Dias. Abraão Dias Correia. Valderi Marques da Silva. Alzira Franco. Gerson dos Santos Pereira. Givaldo Gomes de Souza. Carrãozinho. Daniel Kleber Silva Santos Barcelone. Jardim Nova Hortolândia. Alexandre José da Silva. Jardim Rina. Ismael Martins Ribeiro. Jardim Sônia Maria. Douglas Rangel Cândido. Nelson dos Santos Varini. Jardim Ana Maria. Estênio Ramos Gusmão. Nova Sapupemba I. Luiz Antônio Ferreira. Pró-Morá. Cosme Daniel Nunes de Souza. Santa Adélia. Cláusio José da Silva. Santa Bárbara. Gilberto Lopes do Nascimento. São Nicolau. Mirailton da Cunha Bispo. Vila Cis. Marcelo Aparecido Berto. Rodrigo William da Silva. Vila Mendes. Eliel Balbino Serqueira. Kleber Santos de Souza. Vila Renato. José Ferreira da Silva. Ou Josa, né? Deve ser Josa. Vila Rica. Jorge Luiz Jesus Silva. Jardim Novo Tietê. Anderson Moreno. Jardim Carla. Heraldo Alves da Silva. Esses são os presbíteros. A primeira fileira deu um passo à frente. Deu um passo à frente. Eu consulto... Onde é que está a irmã Elaine Rufino? Elaine Rufino. Cadê a Elaine? Vem cá, Elaine. Vem cá. Doutora Elaine. Nossa advogada. Ajuda bastante aí o DIN. Aplauda o senhor pela vida da Elaine. Vem cá, Elaine. Aqui do lado do Antônio. Que é de Aconisa. De Aconisa. Tem ajudado. Isso. Fica do lado do Antônio aí. Está entendendo, irmão Antônio? Está entendendo, né? Deixa ele de joelho aí, irmão. Está doendo, meu filho? Não, né? É homem de Deus. Homem de Deus. Irmã Elaine. Diaconisa. Recebemos testemunho de irmãos que você tem sido fiel aí. Cumpridora da obrigação. A gente fica feliz por isso. Que Deus te abençoe. Continue desta maneira. Ajudando o departamento de integração de novos membros aqui na SET. Tá? Deus abençoe. Diga Deus abençoe. Diga. Deus abençoe. Todos aqui fizeram o cursinho? Todos fizeram o cursinho? Todos? Todos? Você já fez o cursinho de Aconato, ou Elaine? Tá. Mas é o mesmo. É a mesma matéria, né? Irmão Fagundes. Vem cá, meu filho. Os... O... O irmão Fagundes. Até que enfim ele cortou o cabelo. Deixa eu ver, meu filho. Isso. Meu filho, você fez o cursinho? Hein? Fez, né? Tá. Deus te abençoe. Humildade, viu? Humildade, pé no chão, que você tem feito a obra do senhor por aí. Na pregação, você gosta de pregar, saber que pregação tem início, meio e fim, não é? E sempre em obediência àquele que abre espaço para o irmão ministrar. Deus abençoe, tá bom? Irmão Marcos, vem cá, meu filho. Reconhecer o presbiterato desse moço. Ele tem um trabalho na casa dele. Não é, irmão Marcos? Ele tem um trabalho na casa dele. Você já foi lá, Marcos Tomé? Quarenta pessoas, um dia desse, estavam lá. Ele faz um culto. É semanal esse culto? Semanal. Que maravilha. É toda quarta? Toda quinta-feira. Então, o irmão Marcos tem sido uma bênção e nós queremos reconhecer o presbiterato dele aqui na sede. É um evangelista, mas por enquanto o presbiterato reconhecido mesmo para ele fazer a obra de Deus aqui na sede. Colocou aí na relação? Irmão Marcos. Muito bem. Os sobreiros, virem-se para mim, por gentileza. Os presbíteros. Presbítero é o auxiliar direto do pastor. Não é? Todos aqui. Quem não fez ainda teologia, o curso de teologia, levante a mão. Quem não fez? Os irmãos, procurem fazer o curso de teologia, tá bom? Porque o presbítero é o auxiliar direto do pastor. Vai utilizar a palavra. Existem dois tipos de presbíteros. Os que administram bem, 1 Timóteo 5,17. E os que trabalham na palavra. Os que exercem o pastorado. Então, seria bom que os irmãos fizessem um curso para o presbitério. Melhor, o curso de teologia. Que tem uma visão maior do texto sagrado. Tá certo? É, sim. Você não fez o curso? Por que, meu filho? Quem é seu pastor? Pastor Rogério. Mas, Rogério, tem que fazer o curso, meu filho. Tem que fazer o curso. Então, ano que vem, o senhor faça o curso, tá bom? Independente da atividade do obreiro. É regra para todos. Regra para todos. Quem não frequenta a escola dominical aqui, levante a mão. Dos presbíteros. Quem não frequenta? Levante a mão. Todos frequentam? Todos frequentam? Marcos, então, isso. Começar a frequentar. Você frequenta a escola dominical, Fagundes? A sua sala, onde é que é? Aponte para ela. É ali? Na sala dos gideões? Isso. Muito bem. Lá é a sala dos anciãos. Você é jovem ou não é? Precisa frequentar a sala da juventude. Não é? Ou não é jovem? É jovem. Você está orando para Jesus preparar uma rebeca para você casar? Ainda não? Mas tem desejo de casar, não é? Isso, vai casar. Em nome de Jesus. Vire-se para a igreja e vamos ajoelhar. Vamos orar. O pastor Furlan, orando ao senhor, peço que os pastores aqui imponham as mãos. Os pastores, pastor Adriano, vem cá e impõe as mãos. Os pastores, impõe as mãos aos presbíteros. Que maravilha. Que maravilha. A igreja estenda as mãos para cá. Oremos. Pai Santo que estás nos altos céus, nós te louvamos, ó Pai, por esse número de servos teus, ó Pai, que aqui se encontra na frente, Senhor amado. Dispostos, ó Pai, a continuarem na tua obra. Pedimos que a tua bênção continue com cada um deles, ó Pai. Que eles sejam usados nas tuas mãos para serem uma bênção no ministério. Abençoa cada família, cada vida, ó Pai. Ô Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre eles, ó Pai. Que seja frutífera, Senhor amado, a vida de cada um, ó Pai. Senhor amado, repreende todo mal da vitória, da sabedoria e graça. Nós oramos, Senhor. e já te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. Amém. Travai ai, ei orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo. Meu desejo é orai, nosso Padre o Senhor. Evangelista e pastor. do Senhor. Evangelistas. Carronzinho, José Aparecido Félix. Itacoa, Sinoel Silva Reis. Jardim Ester e Denilson Silva Martins. Jardim Nascimento. Carlos Alberto Valadares. Jardim Novo Tietê. Carlos Henrique Alves. Geraldo Gomes Pereira. Jardim Rina. Fábio Luiz Ferreira. Parque das Flores. Cecílio Rubens Lucchini. Ronen Matos de Jesus. Parque Marajoara. Carlos Alberto Aniceto. Elivan Pereira da Silva. Promorá, Eberson Gomes. Vila Cis. Alan Carlos da Silva. Vila Mendes. Otoniel Marcolino da Silva. Jardim Santo Eduardo. Adriano Rodrigues Sobral. É reconhecimento. Reconhecimento também. O irmão Mauro Patrício dos Passos. Jardim Nova Ortolândia. Sérgio Gonçalves. Sérgio Gonçalves. Rio Claro. Lucineia Adriana Machado Santos. Itatinga. José Aparecido de Oliveira. Os pastores. A minha é só problema. Pastores. Jonas Ribeiro de Campos. Jardim Santo Eduardo. Anderson Soares. A primeira filha, dá um passo à frente, por gentileza. Irmã Lucineia, vem cá. Fica aqui do ladinho. Aqui à direita. Aqui, ó. Isso. Irmãos, olha aqui. O bispo Manuel Ferreira, ele com muita orientação, com muita lucidez, ele não está consagrando lá missionária, mais missionária. Porque ele chegou à conclusão que missionária é aquela que é enviada para outro país. Aquela que vai fazer uma missão, mesmo internamente no Brasil. Agora, autorizou, a convenção autorizou a separar evangelista. Evangelista. Por que a mulher pode ser missionária e não pode ser evangelista? Entendeu? Não vejo. Aliás, todos nós somos evangelistas. Diga assim, eu sou evangelista. Diga. Sim ou não? Todos nós somos evangelistas. Não é? Quer dizer, é ordem, é comissionamento do pai. Então, a irmã, aqui, aqui em Eutinga, para lá, Rio Claro, é uma irmã abençoada, ajuda a obra. Não é, pastora Lia? Ajuda a obra. Ah, está certo. Ok. Então, não é, pastor Antônio? Pastor Antônio está aí também? Já foi também? Ok. Tá. Não é isso, pastor Antônio? Uma benção. Pois bem. Eu queria chamar aqui da sede uma pessoa para evangelista, que ajuda demais também. Ah, quer dizer, ajuda muito o Jim, ajuda o Pedrinho no Escuta ao Ar Livre, a irmã Ceci. Ceci Azevedo Sobral. Cadê a irmã Ceci? Irmã Ceci Azevedo Sobral. Não está aqui? A irmã Ceci vai para o Ar Livre, ajuda o pastor Pedrinho. É uma evangelista. Uma mulher dessa é uma evangelista, sim ou não, igreja? É uma evangelista. Os irmãos concordam com isso? Então, a irmã Ceci, separada para a evangelista. O pastor Ézio, lá de Jardim Maravilhas, está pastoreando a Igreja de Deus lá no Jardim Maravilha. Melhor, lá é Maravilha, né? Acrescenta aí, pastor Jardim. É Maravilha. Diga Maravilha, diga. Então, lá na comunidade chamada Maravilha, ali perto do Santo Eteolvim, na cidade de Tiradentes. Faz uma obra tremenda lá. E vamos separá-lo para evangelista. O irmão, pastor Cícero Silva, do Ivone, o irmão Ivaí, Franci. Onde é que está o irmão Ivaí? Venha cá, irmão Ivaí. Deus abençoe. Tem ajudado lá, né, pastor Cícero? É o segundo pastor lá da congregação. Então, uma bênção. Uma bênção. E ao pastorado, o pastor Ozeia. Ozeia, é Ozeia mesmo. Não é Ozeias. É Ozeia. Lá da nossa catedral, ali do Jardim, da Vila Mendes. Onde é que está o irmão Ozeias? Ozeia, está vindo. Isso. Deus abençoe. É evangelista. Vamos separar para o pastorado. Deus abençoe o irmão Ozeia. Está lá no Passo do Gado, fazendo a obra de Deus. É um grande templo que nós temos lá, irmão. Quem conhece aqui a Vila Mendes? Levante a mão. Quem conhece a Vila Mendes? Olha aí. Então, a gente precisa prestigiar estes irmãos fiéis que fazem a obra de Deus. Quero aqui esclarecer por finalmente e impetrarmos a bênção apostólica. Se passou alguém que a gente não percebeu e que se faz necessário, pastor Nelson, a gente fazer uma consagração, na próxima reunião de obreiro a gente consagra. Fechado, irmãos? De repente passa algum nome, algum irmão pela cabeça da gente. Certo, irmãos obreiros? Correto? Então, na próxima reunião de obreiro nós faremos isto. Está bom? Amém, igreja? Não nos permita errar. Quer dizer, nos ajude a não errar. Esta é a linha nossa aqui de pensamento. Vire-se para mim esses evangelistas e pastores. Muito bem. Pastores são os quatro, cinco aqui, né? Evangelistas. Pastor Jonas é um homem que está desde a fundação do mundo, lá na congregação da Avenida Sapopemba. Né, pastor? O irmão Anderson está fazendo um bom trabalho lá no Santo Eduardo, estabelecendo a igreja. Enfim, se a gente for falar cada um aqui. Agora, algo que é importante a gente frisar, a consagração, irmão Robens, não é por mérito de ninguém. Porém, a obra não é meritória. A obra é por graça e misericórdia do Senhor que nós fazemos. Eu repito o que disse aqui no início para as cooperadoras e cooperadores, não é diácono e diaconisas. Nós não estamos aqui aceitando uma incumbência como sendo, estamos fazendo um favor para Deus. Nós estamos aqui sendo privilegiados para trabalhar na obra do Senhor. Amém, igreja? Pastorado é bênção de Deus. Evangelista e pastor é bênção de Deus. Não entre pelo caminho da rebelião, de fazer motim na igreja. Nós temos que derrubar esse homem que está aí. Isso é coisa de incrédulo. Se algum pastor ou se algum obreiro, não é? De repente, olha, vou derrubar esse homem aí, eu vou me... Isso é coisa, é expediente lá do mundo. Aqui não tem este expediente. Irmão Jurandir, vem cá, meu filho. Irmão Jurandir, você é meu filho. Tem outro Jurandir aqui? E você é meu filho. Esse moço, aplauda o senhor pela vida desse moço, irmão. Vila Renato. O Espírito Santo vai nos fazendo lembrar desses nomes, desses irmãos que a gente conhece. Irmão Jurandir é uma bênção. Você é presbítero, não é, Jurandir? Então, venha para a evangelista aqui, meu filho. Cadê o pastor Reginaldo? Pastor? Certo, pastor? É um homem de Deus, não é? Homem de Deus, ajuda o Reginaldo. Você é evangelista, não é, Reginaldo? Exercendo o pastorado lá. Vem cá, meu filho, fica aqui como pastor. Você tem dado testemunho e tem cumprido a palavra mesmo, não é? Ele começou a igreja lá do zero, irmão. A igreja estava fechada. Ele reabriu a igreja. Quantos irmãos tem lá hoje, Jurandir? Irmão Reginaldo, quantos irmãos, mais ou menos? 50, irmãos? Olha, quase umas 80 pessoas, entre membros e congregados, começou do zero. Entendeu? Ora lá pelo irmão, viu? Pelo irmão Eduardo lá, fazer um trabalho lá. Amém, igreja? Deus abençoe. Diga, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Oh, glória, vire-se para a igreja e ajoelhe-se. Toda a igreja em pé, vamos orar e já em pé, trá a benção apostólica. Que maravilha. Estou alegre, viu, irmão? Estou contente de trazer esse povo todo aí para a fogueira. Amém, igreja? Não é fogueira santa, não, viu, irmão? É fogueira. Fogueira do Espírito. Os pastores aí, impondo as mãos, os pastores, vamos impor as mãos e já encerrar. Pastor Arthur, ore aqui e vamos encerrar com a aplicação da benção. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O almoço para os irmãos de Rio Claro e de Hortolândia. Quem é de Rio Claro e Hortolândia tem um rango de graça aí em cima, tá? E os demais? Vamos comer a cada sogra e do sogro. Amém, igreja? Glória a Deus. Ah, Itatinga, diga Itatinga. E Itatinga de igual modo, tá bom? Os irmãos de Itatinga também, almoçando com os demais irmãos. A igreja estenda as mãos para cá, todos em silêncio, em reverência. Vamos orar ao Deus do céu por este grande trabalho e esta grande vitória sobre a vida dos obreiros do Senhor. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, sublime Criador, nós te louvamos pela vida dos teus servos e obreiros que já militam na tua obra, ó Deus. Continue, ó Pai, dê sabedoria dos altos céus, dê virtude dos altos céus, dê Senhor autoridade aos teus servos diante do rebanho. E agora com a imposição de mãos do ministério, confirma a tua obra e o dom, ó Pai, e a vocação dos teus filhos. Vai adiante dos teus servos, quebrando todo laço, todo embaraço, todo impedimento. Dando vitória sobre os demônios, os espíritos maus, a fim de que os teus filhos exerçam esta obra com êxito, ó Pai, e com resultados para o teu reino. Com salvação de almas e a renovação espiritual do teu povo e o reavivamento sobre a tua igreja. Assim, oramos, meu Pai, pedindo a tua bênção sobre cada um dos teus obreiros, declarando o avanço do teu evangelho e da tua obra, através dos teus filhos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Maravilha! Deus abençoe a todos. Até o próximo ano, em nome de Jesus, no outro momento consagratório. Diga Deus é fiel, já! Deus é fiel! Pense na fome agora, espante a fome, já! Deus é fiel! A bênção apostólica, aliás, faltou mais um Deus é fiel. Para ouvir lá em Tatinga. Deus é fiel! A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digam amém! Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Rubens! Ô, Glória! Depois prepara uma macarronada para o pastor, viu? Né, Luiz? Ô, pai, tirar uma foto do turma aqui, vem cá. Vem aqui, Gustavo, aqui na frente, ó. Mais um! Gustavo, vai! Tirar uma foto aqui do turma, vem cá. Ferreira, ferreira, ferreira. O amor é maravilhoso, hein? Que pequeno, que pequeno, que pegueu. E aí, Luiz? Amém.